Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal Kelly Chocolates. E hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita de geleia de morango. Essa receita é surreal de maravilhosa. Bora aprender comigo? Em uma panela você vai pesar 500 gramas de morango. No caso eu estou utilizando morangos congelados, se você tiver eles in natura pode usar também. 100 gramas de açúcar. 5 gramas de sal. Aproveita e já se inscreva no nosso canal, ativa o sininho pra você receber novas receitas que nós estaremos sempre postando. Espero que vocês gostem da nossa receita. Você vai levar ele ao fogo. Por aproximadamente 5 minutos vocês cozinham o morango. E não precisa colocar água, porque o morango ele já solta bastante água. Então é só deixar ele cozinhando, não precisa ficar mexendo toda hora. Só de vez em quando vocês vão lá, dão uma mexidinha, raspa a panela pra ver se não tá grudando. Mas não tem necessidade de ficar mexendo o tempo todo, tá gente? É um doce bem simples de fazer. Deixa cozinhar mais um pouco, até ele engrossar. Eu gosto de bater a minha geleia com o fouet, porque eu não quero uma compota com pedaços de morango, grosseiramente de morango. Eu quero uma geleia pra eu poder comer com ela com diversas coisas, como iogurte, torrada, colocar em cima de um bolo. Fica maravilhosa essa geleia. E eu bato ela com o fouet pra tirar aqueles pedaços grandes do morango. Assim ela fica bem uniforme. Depois que eu mexo ela com o fouet, eu deixo ela cozinhar mais um pouquinho. Vejam a textura que ela está, como ela já engrossou, como ela já incorporou bastante. Agora é só deixar ela ferver só mais um pouquinho e ela já está pronta. Desligo o fogo e mexo por aproximadamente um minuto. Só pra ela já dar uma esfriada e não continuar cozinhando. Olhem a textura dessa geleia, gente, como é maravilhosa. Essa geleia combina até com sorvete. Agora eu vou colocar ela num potinho, só pra ficar apresentavelmente mais linda. Olhem isso, que perfeito. É perfeito essa geleia. Ela é maravilhosa. Espero que vocês gostem e até a próxima receita. Beijinhos!